Pessoal, vamos falar sobre a PEC da gastança, a PEC do estouro, a PEC do absurdo, que é a PEC que pretende acabar com o teto de gastos para o Lula poder gastar à vontade nos próximos dois anos. Um absurdo completo isso, mas vamos entender como é que está esse processo. Está na Câmara, não foi botado em votação ainda, o tempo está se esgotando, as negociações estão cada vez mais nebulosas. Vamos tentar entender como é que está esse negócio e qual a chance disso passar. Essas notícias foram sugeridas por Gordão Barbudo no canto da tela, J.P. Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Arthur Lira disse que não está tendo tomada cá de cargos, porque teve gente falando que ele queria um cargo de ministro, teve um cara falando que o relator que ele designou para a PEC, que é um aliado dele do União Brasil, que queria cargo de ministro, não sei o que lá. Mas esse tipo de coisa, gente, é muita fofoca de Brasília. Então o pessoal às vezes fala essas coisas até para despertar inveja, até para tentar facilitar a passagem da coisa. Dizer assim, não, o Lira está dificultando? Não, o Lira está dificultando porque ele quer cargo, não sei o que lá. Eu não sei se é verdade, pode ser que seja. Mas não necessariamente é verdade isso, tá? Isso é muito fofoca de Brasília mesmo. O fato é o seguinte, a PEC da gastança completa, aquela PEC que corre o risco de destruir a economia brasileira completamente, ela está para ser votada, mas tem pouco tempo. Lembra que nós estamos hoje no dia 14, e dia 22 é a última sessão do Congresso Nacional. E lembra que o Congresso raramente trabalha sexta e segunda. Então muito provavelmente a gente tem o quê? Tem amanhã, dia 15, depois temos dia 19, 20, dia 20, 21 e 22. Temos quatro dias para votar essa PEC ainda a tempo. E depois ainda tem que votar o orçamento, porque com a PEC você vota o orçamento e tem que votar tudo até dia 22, que deve começar o recesso do parlamento. Em tese, você pode considerar o dia 16, a sexta-feira, o dia 19. Então ao invés de quatro, você teria seis dias, aí com mais o dia de hoje, sete dias. São esses sete dias que o Lira tem para tentar aprovar essa PEC. Ele vai fazer isso? Ele está fazendo força para isso? Não sei. A questão toda que parece estar indicando é que a questão da votação, o Lira disse que a PEC da transição ainda será negociada e não garante votação essa semana. Ou seja, pode ser que fique para a semana que vem. Olha só, em um dia eles votam se eles quiserem. Então assim, não é uma coisa impossível. Mas o que acontece nesses casos? Quanto mais tempo demora, quanto mais em cima da hora fica, maior o risco de dar um chabu e não votarem esse troço, o que seria ótimo. Eu não quero que vote, não. Eu quero que deixe essa PEC de lado. O Lula que se vire para garantir as promessas de campanha dele. Bolsonaro não precisaria de PEC? Por que o Lula precisa? Enfim, e lembra, é aquilo que eu falo. O pessoal está querendo dizer que essa PEC aí é a PEC do Auxílio Brasil, que vai garantir o Auxílio Brasil de 600 reais, mas isso é falso. O Auxílio Brasil de 600 reais era só 50 bilhões que precisava. Elas estão querendo botar 200 bilhões por dois anos. Não, isso é um absurdo. É melhor não fazer PEC nenhuma nesse caso. Mas o pessoal está negociando. Vamos ver como é que isso caminha. Parece que o relator já está encontrando com os líderes partidários para propor um texto. Eles sabem o seguinte, que se tiver que mudar o texto, muito provavelmente não vai ser aprovado esse ano ainda. Por quê? Porque teria que voltar para o Senado e no Senado teria que votar de novo esse tipo de coisa lá. Então, se ficar muito em cima da hora, não daria esse tempo. Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha nos próximos dias. Agora, o que o pessoal tem colocado é justamente que uma das negociações seria a questão do orçamento secreto, das emendas de relator. Lembra? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas não custa relembrar. As emendas de relator, ao contrário do que a televisão falou, que Bolsonaro comprou o Congresso com emendas de relator. Não, é o contrário. As emendas de relator impedem que o presidente compre o Congresso. Isso seria muito importante manter essas emendas. Agora, justamente por quê? Se acabar com a emenda de relator, aí o Lula vai conseguir controlar o Congresso, justamente segurando verba de deputados. Então, a coisa que está por trás disso é justamente a votação no STF, que deve acontecer. A Carmen Lúcia falou que vai soltar o voto dela hoje. Vamos ver qual vai ser o voto da Carmen Lúcia. Mas, basicamente, já começou a campanha para dizer que emenda de relator é ruim. Aqui, a Gazeta do Povo mostra aqui um especialista dizendo que emendas parlamentares prejudicam a qualidade do investimento público. Dizem especialistas. Ou seja, não pode o parlamento fazer reemendas. Tem que ser tudo o presidente. O presidente que decide o orçamento. O Congresso, por sua vez, está tentando manter o orçamento secreto fazendo o quê? Eles alteraram o texto do orçamento secreto com algumas modificações para impedir a principal crítica ao orçamento secreto, que são aquelas emendas em que o nome não é associado a um deputado. Então, vai continuar sendo secreto no sentido de que o presidente não sabe a emenda de quem ele está aprovando, ele não tem como saber, mas, ao mesmo tempo, não pode ter emenda sem nome na entrada do sistema. O sistema vai ter o nome da pessoa, só não vai liberar para o presidente para ele saber se está aprovando ou não. Então, essa é a proposta no final das contas. E vamos ver como é que isso caminha em termos de se isso melhora a chance de isso não ser derrubado no STF. Agora, no final das contas, tem outro problema que Lula tem, é que é o seguinte, ele não está conseguindo aquele negócio. Aquele pessoal que apoiou o Lula por ideologia já se ferrou todo mundo. Simone Tebet já nem se fala mais nela. A Marina Silva está cotada para o Ministério do Meio Ambiente, mas não é certeza, já tem um monte de nome no lugar dela também. Ou seja, esse pessoal que botou o nome junto do Lula já se ferrou completamente, achou que ah, não, o Lula vai ser um moderado. Não, e Bolsonaro fala muito agressivo. Não podemos votar em Bolsonaro, ele é muito agressivo e coisa e tal. Um absurdo esse pessoal. Totalmente fora da ideia, né? Agora vamos pagar por isso. Já foi todo mundo jogado para esse canteio. Simone Tebet, se ela ainda tem alguma carreira política, eu nem sei qual que é, né? Enfim, e mesmo com isso tudo, o PT está com dificuldade de honrar as promessas de cargo. Por quê? Porque o PT quer tudo, o PT está com sede, cara. Eles estão um tempão sem ganhar dinheiro com uma mata ali, com corrupção, com aqueles esquemas todos do PT. Imagina a sede que está esse pessoal, né? E aí o Lula quer botar ministério, tem que dar ministério para partido aliado, quer negociar alguma coisa para facilitar a passagem da PEC e coisa e tal. Não consegue. Por quê? Porque o PT quer tudo, bicho. Para você ter uma ideia, o governo Lula terá cerca de 35 ministérios e mais uma pasta só para tratar de gestão de funcionários e coisa e tal. Já tem alguns nomes anunciados, mas mesmo com isso, eles estão com um problema porque eles querem botar mulheres, né? Porque sabe aquele negócio na esquerda? Ah, o pessoal está reclamando, não tem mulher e coisa e tal. Mas o PT está barrando, porque o PT quer político, quer gente política mesmo, não quer esse negócio de dar cargo para a pessoa técnica, não. Por exemplo, na saúde, eles queriam botar uma mulher que é esquerdista para caramba também, é Nízia alguma coisa, que é presidente da Fundação Oswaldo... Nízia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, ela seria o ministro da Saúde, né? A ministra da Saúde. Ah, o PT não quer. O PT quer botar político, quer botar um cara aqui, nem falei, nem sei o que é o nome dele aqui. Enfim, quer botar político no lugar, não tem esse papo de botar técnico, não. Como assim? O negócio, o objetivo é claro, o objetivo é claro, é roubar o máximo possível. Eles estão com sede, estão muito tempo sem roubar, já estão em crise de abstinência, o PT, né? Então, com tudo isso, está essa dificuldade de aprovar a PEC no Congresso. Eu acho que vai passar, tá? Infelizmente, eu acho que no final das contas, eles vão fazer um acordão lá e vão passar essa PEC. O que eu espero só é que a Câmara mude alguma coisa, mude, diminua o valor do máximo do teto e coisa e tal, para tentar, de alguma forma, diminuir o tamanho do prejuízo. Porque, lembra, o prejuízo dessa PEC, meu amigo, quem vai pagar não vai ser o Lula, não vai ser o mercadante, não vai ser esses incompetentes do PT, não. Vai ser eu e você, pagando imposto, que vamos pagar esse prejuízo dessa PEC ano que vem, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.